Olá, espero que você esteja bem. Neste primeiro informativo, quero te desejar que com a proteção de Deus, possas fazer um ano melhor na sua vida e de seus familiares. O Senado e a Câmara Federal realizaram o balanço das proposições que foram analisadas em 2020, durante as sessões plenárias remotas. Conforme o site do Senado, foram aprovadas 204 matérias e na Câmara foram 180. Nas duas casas, a prioridade foi o combate à pandemia. Porém, nem tudo que foi aprovado estava associado à crise pandêmica. No ano passado, foram aprovados temas como o auxílio emergencial, o programa de suspensão de trabalho, socorro aos agricultores e agricultoras familiares. Infelizmente, parte das medidas para os agricultores e agricultoras foram vetadas pelo presidente da República. Tivemos também a distribuição de alimentos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, as famílias de estudantes que tiveram as aulas suspensas. Ajuda a micro e pequenos empresários, orçamento especial para o estado de calamidade pública, ajuda a estados e municípios, reforço no combate ao racismo, vários projetos de combate à violência contra a mulher, entre outras medidas importantes. Neste mês de janeiro, o Congresso Nacional está de recesso parlamentar. Neste período, a CONTAG, de olho no Congresso, vai informar para você que projetos deverão ser pautados no primeiro semestre de 2021, considerando os acordos que serão firmados para a eleição das mesmas diretoras da Câmara e do Senado e também as proposições que, na prática, sofrerão pressão da sociedade organizada para entrarem na pauta. Por exemplo, a proposta coletiva do Renda Básica, que foi aprovada no ano passado com o nome de auxílio emergencial. Leiam aqui, no nosso informativo, outras notícias da Câmara e do Senado e até o próximo De Olho no Congresso.